Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Costa. Apoio, doutora Patrícia Bertiges e doutor Vinícius Araújo, Odontologia. Bom dia, eu sou a Melissa Costa e esse é o nosso Saber Viver. Confira no programa de hoje um bate-papo muito bacana sobre a saúde no Brasil e o papel das clínicas populares. Eu vou te apresentar um refúgio surpreendente em meio à Serra do Cipó. Tenho uma nova oportunidade de negócios e ainda tudo sobre camuflagem de estrias e harmonização facial. Tudo isso e muito mais aqui no Saber Viver. Sejam muito bem-vindos a mais um Saber Viver. A gente já começa o programa de hoje falando de saúde. Acho que é seguro dizer que todo mundo já sabe que com saúde não se brinca. Mas com o SUS cada dia mais movimentado e os planos de saúde cada vez mais inacessíveis, o acesso fica muito difícil. A solução para esse problema são as clínicas com atendimento popular que vem pipocando por aí. E hoje eu vou te mostrar uma que além de facilitar o acesso às várias áreas de saúde, ainda está se aventurando em um novo segmento. Eu vim conhecer a história da clínica Vida Nova Saúde aqui com o proprietário Sérgio. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Melissa. Sérgio, nós realmente assim, hoje se fala muito nessa questão da clínica popular desafogando um pouco o SUS. Mas você foi um dos pioneiros a trazer esse trabalho, principalmente aqui para Minas Gerais. Como que é essa história? Conta um pouquinho para a gente. Então, na verdade eu venho de um mercado da indústria farmacêutica durante 27 anos. E surgiu a ideia de poder construir, fazer uma clínica que pudesse ser completa. Então, em 2011 surgiu essa oportunidade e eu fundei a clínica Vida Nova. Com esse projeto de poder ser a clínica popular para poder atender os menos favorecidos também. Mas tem um grande diferencial a clínica Vida Nova. Você tem qualidade, preço. Como foi chegar até essa logística? Então, como o projeto, a ideia principal era realmente sair daquele cotidiano que todos trabalham, né? Então, desde sempre eu tive a ideia de trazer especialidades importantes aqui para a região que o povo, que a população só encontrava na região centro-sul de Belo Horizonte. Então, aqui se consegue especialidades que são incomum, mas complexas. Vamos falar um pouquinho dessas especialidades. Cita para a gente o que a clínica oferece. Então, hoje nós temos 72 médicos atuando aqui na clínica Vida Nova. São 28 salas. Mas nós temos especialistas como, por exemplo, infectologistas, nefrologistas, hepatologistas, hematologistas. Tudo isso para poder atender toda a população da região norte, centro e também região metropolitana de Belo Horizonte. As pessoas conseguem consultar aqui com custo mais popular, beleza? Além da consulta, você também oferece serviços laboratoriais, não é isso, Sérgio? Exatamente. Aqui na clínica Vida Nova nós temos o laboratório, que também acaba completando todo esse trabalho. E inúmeros exames, como por exemplo, os exames mais complexos também, espirometria, infectologia. Ó, nós temos a parte de ecocardiograma, tá? E testes ergométricos, enfim. Uma gama de exames, tá? Que podem ajudar e continuam colaborando muito com a população também. Agora, eu quero falar um pouquinho, porque hoje você colocou aqui na clínica para agregar ainda mais a área estética. Como que foi essa ideia? Pois é, aqui na clínica a gente chega a receber por dia em torno de 600, 700 pessoas dia. E 400 delas são mulheres. Então a gente acaba percebendo a necessidade de estender uma vida nova também para o lado de estética. A massagem pode ser relaxante, mas tem a massagem terapêutica também. E assim como limpeza de pele, né? Sobrancelhas, cílios também. Muito obrigada pela sua participação conosco, viu, Cleio? Obrigado, Melissa. Espero que todos vocês tenham a oportunidade de nos conhecer também. É isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Agora eu quero convidar o nosso colunista, o doutor Ayran, para continuar nesse bate-papo de saúde conosco. Bom dia, doutor. Qual é o assunto para hoje? O que a vitamina D, a testosterona e o sol têm em comum? Praticamente tudo. Principalmente quando queremos falar de bem-estar e qualidade de vida. Sempre ouvimos falar que o sol é um grande vilão para a pele. O que poucas pessoas falam é dos seus benefícios, que não são poucos. Um deles é a ativação da vitamina D, que nesse caso são os raios UVB que realizam essa ativação. Hoje vivemos uma epidemia de deficiências de vitamina D, pois o ser humano se expõe cada vez menos ao sol. Muitos falam dos malefícios e poucos falam dos benefícios. Eu não estou aqui mandando você ficar o dia todo no sol, entenda isso. São necessários apenas 20 minutos de sol todos os dias em 30% do corpo, para que a vitamina D inativa seja ativada e desta forma ninguém vai ter problemas, ok? O envelhecimento da pele e o câncer de pele estão ligados a uma superexposição do sol. O sol não pode ser nosso inimigo. Por essas ou outras, estamos vivendo essa epidemia de falta de vitamina D no corpo. E a falta dessa vitamina pode estar diretamente ligado à diminuição da sua qualidade de vida. Para entender melhor o quanto ela é importante, eu preciso citar algumas funções. Melhora a imunidade, ajuda na produção da testosterona nos homens e nas mulheres, ajuda a prevenir a osteoporose, ajuda no emagrecimento, ajuda a prevenir a depressão, ajuda a prevenir e controlar a diabetes. Juntamente com a vitamina D, a testosterona é um grande antidepressivo natural. Ambos os hormônios estão diretamente ligados ao bem-estar de uma pessoa. A testosterona é um hormônio tão importante para o ser humano, mas só conhecemos notícias ruins. Pouco se ouve falar dos seus reais benefícios, que não são poucos. Reconhecer que quando ocorre a sua deficiência é crucial, principalmente quando queremos falar de longevidade. A testosterona é um hormônio que atua em vários órgãos do corpo, inclusive o cérebro. A sensação de alegria, disposição, bem-estar, bom humor estão interligados com a testosterona. Com o envelhecimento, sabemos que ocorre a sua diminuição, tanto no homem como na mulher, na produção desse hormônio. Isto é um processo natural, mas podemos deixar ele menos dramático para o nosso corpo, por meio de uma reposição hormonal, quando bem orientada e recomendada. Aí você me pergunta, como que eu sei que eu tenho essa deficiência de testosterona, doutor? Existem vários sinais e sintomas, dentre eles, diminuição do libido, aumento do peso, mudança do humor, irritabilidade, falta de concentração e até mesmo a depressão. Diante de tudo isso que eu falei, é perceptível a importância da vitamina D, da testosterona e do sol na qualidade de vida e bem-estar das pessoas. Como saber que eu tenho essa deficiência, doutor? O ideal é você procurar um médico para que ele possa dosar, pedir exames da vitamina D e da testosterona, para que possa ser realizada a reposição, se necessário. Então eu fico aqui e até o próximo vídeo. Vamos para uma paradinha rápida e voltamos já. Então fique ligado, porque ainda vamos mostrar um refúgio maravilhoso para quem procura sossego na Lapinha da Serra. E uma oportunidade de se reinventar ou ganhar uma grana extra trabalhando em casa. A gente já volta. Estamos apresentando o programa Saber Viver com Melissa Costa. Apoio doutora Patrícia Bertiges e doutor Vinícius Araújo Odontologia. Olá, sou doutora Patrícia Bertiges e vim aqui fazer um convite muito especial para vocês, para conhecer meu espaço. Eu e minha equipe estamos prontos para te atender em todas as especialidades da odontologia. Aparelhos ortodônticos convencionais e o Invisalign, prótese, implante, prótese sobre implante, canal, faceta e lentes de contato. Cirurgias em geral. Não perca tempo, estou guardando você aqui na minha clínica. Chegou o Thermofran, o suplemento totalmente natural, sem contraindicação, que auxilia você no ganho de força, energia e na queima de gordura. Confira os nossos preços através do nosso site ou através do telefone. Se muitos podem, você também pode. Voltamos a apresentar o programa Saber Viver. Apoio doutora Patrícia Bertiges e doutor Vinícius Araújo Odontologia. Pessoal, hoje eu estou aqui na GV Festas para mostrar para vocês que já dá para fazer as nossas festas em casa com toda a segurança. Acontece que a GV preparou kits para todos os bolsos e gostos. Isso mesmo, kit festas completos. Você só precisa se preocupar com os convidados. Modomia maior do que essa não tem, não é mesmo? Os kits começam em apenas R$ 99,00 e são entregues onde você quiser com toda a segurança. Tem para todos os gostos. Desde bolos, salgadinhos, refrigerantes, até kits mais completos com brinquedos, decoração e tudo mais que uma boa festa pode ter. E o melhor, o pagamento pode ser parcelado no cartão. Não perca tempo e agende logo a sua festa pelo telefone que está aqui na sua telinha e se divirta. Estamos de volta e nesse segundo bloco eu quero lhes convidar para um passeio por um lugar para lá de especial. Uma pousada para quem procura fugir de tudo e todos em um dos lugares mais cobiçados de Minas, a Lapinha da Serra. Eu vim visitar a Alpes de Minas, uma pousada na Lapinha da Serra e que realmente é totalmente diferenciada. E para conversar conosco eu convidei o proprietário Daniel Paiva. Bom dia, Daniel. Bom dia, tudo bem? Eu queria que você contasse um pouquinho o segredo, como que foi a história aqui da pousada, como que tudo isso surgiu. É o seguinte, em 98 me chamaram para passar um final de semana na Lapinha. Nunca tinha nem escutado falar. Aí vim com a turma de amigos e passamos o final de semana na vila. Aí no domingo me chamaram para ir no Pico do Breu. Aí subimos o Pico do Breu. Cheguei no Pico do Breu, vi essa vista maravilhosa aqui. Aí já na minha cabeça, na mesma hora, falei, vou voltar aqui semana que vem e vou tentar comprar um terreno lá naquela ponta. Para ficar perto da água e dessa beleza toda natural. Eu voltei na semana seguinte, descobri quem era o proprietário e já comprei o terreno. Eu fechei com ele no mesmo dia, levei ele no cartório no domingo. Isso que é decisão, hein? E aí surgiu então a ideia de montar pousado ou era só uma casa? Não, era um sítio. Um sítio. Isso aqui começou como um sítio e aí eu vinha todo final de semana. Só que aí os amigos começaram a ver as fotos e pedir, ah, me empresta, me aluga. Aí comecei a visualizar o negócio. Como um empreendimento, né? Isso, aí fui construindo os chalés e comecei a alugar. Aí minhas filhas tomaram gosto pelo negócio. Falei, ah, vamos virar pousada então e vamos para frente. Nós estamos falando aí já de mais de 10 anos de pousada. A casa ficou pronta em 99. Vamos falar um pouquinho da pousada em si. O que a pousada oferece hoje para os hóspedes? Como que está nessa visita aqui à Lapinha? A Lapinha em si, ela já oferece muita coisa, né? Ela já oferece os passeios, passeios de barco, pinturas rupestres, né? É um lugar excelente para mountain bike. Então ela já tem os atrativos por si só. As pessoas que vêm para cá, elas vêm focadas nisso, né? Mas a gente tem os chalés bem confortáveis, todos têm cozinha. O chalé novo tem hidromassagem, entendeu? A gente procura dar o máximo de conforto. Tem a casa com a piscina. Então a gente tenta dar o máximo de conforto possível, mas o foco mesmo do hóspede é o atrativo do local. Sim. E é por isso que tem até o atrativo desse sossego, né, Daniel? Estar aqui com vocês na pousada Alpes de Minas é realmente trazer esse contato com a natureza, estar com essa qualidade de vida, esse bem-estar. É o único som que você está escutando aí, não são os passarinhos, né? E está aberto, Daniel, a hóspede? Como que vocês estão? Está aberto, né, com as restrições da prefeitura, né? Então se você que está aí nos acompanhando quer descansar ou até mesmo curtir um bom final de semana em família, fica aí a nossa dica dessa qualidade de vida. Procure aqui o Daniel, a pousada Alpes de Minas, está recebendo os hóspedes com todo carinho e com todo cuidado. Daniel, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? Desejar mais sucesso aqui para a pousada, viu? E parabéns pelo empreendimento. Muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Lindo o lugar, não é mesmo? Vamos seguir agora falando de oportunidades. A pandemia tirou a renda de muita gente. E por mais que as coisas estejam se ajustando aos poucos, o mercado ainda não está pronto para reabsorver todas as pessoas que perderam o emprego. Então está na hora de nos mexermos e corremos atrás do que é nosso. E a nossa próxima entrevista é sobre isso, as possibilidades de reinvenção que dependem só da gente. E para falar conosco um pouquinho sobre essa empresa que existe há anos no mercado, eu vim conversar com uma das proprietárias, a Isabela Felma. Bom dia, Isabela. E aí, Melissa, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Conta um pouquinho para a gente, Isabela, como que começou a história da PMG. Melissa, a PMG está no mercado já tem 36 anos. A gente quis trazer, realizando sonhos para as pessoas e trazer a independência financeira delas. Então hoje já são mais de 16 mil revendedoras realizando o sonho delas da independência financeira, de ganhar uma grana extra ou de mesmo usar como trabalho principal da família, a renda principal. A PMG, ela veio de uma história familiar, né, Isabela? Isso mesmo. Era dos seus avós, hoje já está na terceira geração, você havia me contado. E como que é trabalhar assim para essa geração, você que já está nessa terceira geração? É tão bom, né, Melissa? A gente trazer isso de família, a gente colocar o nosso amor seguindo gerações. Eu até brinco que eu falo que eu quero que os meus filhos também trabalhem com isso. E para seguir a quarta, a quinta, a décima geração, se Deus quiser, ajudando mulheres de todo o Brasil a realizar o sonho da casa própria, do carro próprio, do que você sempre sonhou. Hoje a PMG Lingerie conta com lojas físicas, existe também, né, as compras online, mas o que mais chama a nossa atenção e principalmente para você que está aí nos acompanhando é a oportunidade dessa independência financeira para as pessoas que querem ser revendedoras da PMG. Fala um pouquinho para a gente dessa metodologia aí de vocês. É muito legal. A gente tem dois tipos de metodologia aqui na PMG. A primeira, a gente trabalha sem investimento inicial, a nossa parceira não investe nada no início, tudo que ela vender ela vai pagar e tudo que ela não vender ela vai devolver para a PMG. A gente tem essa parceria muito grande com a nossa revendedora. Existe o segundo tipo de metodologia, que ela faz o investimento inicial e aí todas as peças que ela comprar, Melissa, a gente troca para ela. Nada fica encalhado na mão dela. A gente quer trocar tudo. Sempre tem novidades, sempre tem oportunidades para atender o cliente, né, Isabel? Tem, tem, Melissa, tem muita oportunidade aqui. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Falando agora um pouquinho das mercadorias, vocês trabalham com lingeries e o que mais? Melissa, tem tanta coisa para a pessoa trabalhar. Ó, a gente tem lingerie dia, noite, tem mais rendada, tem mais básica, tem pijama, tem camisola. A gente trabalha, além disso, com a linha fitness, tem acessório, tem muita coisa para a pessoa trabalhar para revender e para ganhar dinheiro de verdade. Então, se você está curioso para conhecer uma das lojas, entre em contato aqui com o pessoal da PMG. Com certeza vocês vão adorar. Nós vamos ficando por aqui. Hora de mais uma paradinha rápida para recarregar as baterias. Mas fique ligadinho, pois nós já voltamos com muito mais saúde no Saber Viver. A gente vai falar de camuflagem de estrias e harmonização facial. Eu volto já. Estamos apresentando o programa Saber Viver com Melissa Costa. Apoio, doutora Patrícia Bertiges e doutor Vinícius Araújo, Odontologia. Olá, sou a doutora Patrícia Bertes. Diz e vim aqui fazer um convite muito especial para vocês, para conhecer meu espaço. Eu e minha equipe estamos prontos para te atender em todas as especialidades da odontologia. Aparelhos ortodônticos convencionais e o Invisalign. Prótese, implante, prótese sobre implante, canal, faceta e lentes de contato. Cirurgias em geral. Não perca tempo, estou aguardando você aqui na minha clínica. Chegou o Thermofran, o suplemento totalmente natural, sem contra-indicação, que auxilia você no ganho de força, energia e na queima de gordura. Confira os nossos preços através do nosso site ou através do telefone. Se muitos podem, você também pode. Voltamos a apresentar o programa Saber Viver. Apoio, doutora Patrícia Bertes e doutor Vinícius Araújo, Odontologia. Os dias quentes anunciam a aproximação do verão. E se ainda há algum receio para frequentar a praia, a solução é ficar na piscina, na laje, no jardim. Cada um se vira como pode. Mas usar biquíni ainda é um problema para muitas mulheres que sofrem com as estrias. Se você se identificou, está na hora de colocar um ponto final nessa vergonha e conhecer um pouco mais sobre a camuflagem de estrias. Para conversar conosco sobre essas temidas estrias, eu vim falar com a Adriana Martins, especialista em camuflá-las. Como assim? Ela vai nos explicar. Bom dia, Adriana. Bom dia, Melissa. Tudo bem, querida? Tudo bem. Eu gostaria primeiro que você falasse um pouquinho da técnica da camuflagem das estrias. Isso, Melissa. Hoje nós temos a solução para essas marquinhas indesejáveis, né? Que tanto incomodam as mulheres. É a camuflagem de estria. A camuflagem de estria, ela é uma tatuagem estética, na qual eu tonalizo a estria do tom mais aproximado possível da pele da cliente. Só que tem uma notícia ainda melhor, a camuflagem já evoluiu ainda mais e hoje nós iniciamos o processo tratando a estria com um produto específico, na qual eu estimulo a produção de colágeno e de elastina. Então, eu regenero aquele tecido da estria que está destruído. Então, os resultados são ainda melhores. Não só camuflam, mas tratam. Isso. Primeiro a gente trata a estria e finaliza com a camuflagem estética, se necessário. Porque aí tem essa opção, né, Adriana? Sim. A gente pode ainda ter que fazer ou não. Sim. E a camuflagem estética com tinta, nós também conseguimos camuflar cicatrizes e manchas. Legal. Agora o que acontece? A técnica é maravilhosa. Pode ser feita em qualquer fototipo de pele? Como que é esse processo? Então, a camuflagem pode ser feita em qualquer fototipo, qualquer tom de pele. Pode ser feito em estria vermelha, estria branca, estrias que são mais largas, mais profundas. E o resultado é de até 80% de melhora dessas estrias. Agora, quais são os cuidados, Adriana, que nós devemos ter ao passar pela técnica da camuflagem? Quando nós iniciamos o processo, durante o período de cicatrização, não pode tomar sol. Depois que está cicatrizado, é vida normal. Então, a cliente, ela faz uma sessão, retorna após 30 dias para que a gente dê continuidade ao processo. A camuflagem nunca é uma sessão apenas. Depende da avaliação de cada cliente. Isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas fazem procedimentos já pensando em ir para a piscina, em curtir o sol, a praia, verão está aí vindo com tudo. E é importante, então, ressaltar que esse cuidado, ele tem que ser feito, né? Sim, tem alguns cuidados pós o procedimento. Quais seriam? Nós, inicialmente, fazemos a avaliação. Após a camuflagem, a cliente tem que passar um produto em casa e respeitar, né, este período sem sol. Agora, você havia me comentado também de um novo projeto aí chegando, que é os treinamentos que você vai ministrar. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, Melissa, nós também estamos com um projeto novo que vai acontecer, né, agora no final do ano, sobre cursos profissionais que desejarem entrar nessa área, né, se qualificarem, fazer curso de camuflagem de estrias. Nós teremos os cursos disponíveis. Olha, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco no Saber Viver, viu, querida? Desejar sucesso aí no seu investimento. É isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Quando nos olhamos no espelho com um pouco mais de atenção, é comum percebermos pequenas falhas no nosso rosto. Uma olheira aqui, uma ruguinha ali, tudo muito normal, mas não deixa de ser incômodo. Pois saiba que essas pequenas desarmonias são fáceis de remediar e eu te mostro agora como. Muito ouvimos falar sobre harmonização facial e vão surgindo várias dúvidas. Por isso, eu vim conversar com o especialista, doutor Márcio Marques, ele que é biomédico e é especializado em estética avançada e harmonização facial. Bom dia! Bom dia, Melissa. Bom dia, pessoal de casa. Primeira coisa, explica pra gente, doutor Márcio, o que é harmonização facial? Certo. Então, a gente pode dizer que a harmonização facial, na verdade, ela é um conjunto de procedimentos, né? E o intuito é reequilibrar porções do rosto pra deixar um rosto mais belo, mais harmonioso, com naturalidade. Doutor, e todas as pessoas podem fazer? Sim, todas as pessoas podem fazer. A partir de 30 anos, pra quem quer buscar tratar envelhecimento, eu já recomendo. Mas tem também aquelas pessoas que querem mudar a anatomia do rosto. Então, são pessoas mais jovens que querem mudar a anatomia e podem também fazer a harmonização nesse sentido. E, doutor, é utilizada a harmonização, então, como forma de prevenção também? Também. Hoje nós temos bioestimuladores, que é justamente pra tratar prevenção. As pessoas, com o passar do tempo, elas perdem a reserva de colágeno, que tem a partir de 30 anos, já nem produz mais. Então, é super importante essa prevenção com bioestimuladores e também com ácido alurônico, toxina botulínica, o famoso botox, na prevenção de rugas e também das marcas do rosto. Ou seja, harmonização facial, como você nos contou, são vários tratamentos. São vários tratamentos. E que acabam harmonizando ali a nossa face. Como prevenção, como correção. Agora, as pessoas te procuram mais nessa idade, antes dos 30 ou após? Como que é essa procura? É bem mesclado. Porque tem muitas pessoas jovens que querem mudar mesmo o formato do rosto, ou uma mandíbula mais marcada. Hoje, o preenchimento labial é muito querido entre as mulheres, principalmente. E também tem as pessoas que têm linhas mais profundas que querem tratar essas rugas. Então, dependendo da idade, é prevenção, mas também pode ser considerado como só mudança da anatomia. Agora, doutor Márcio, existe alguma contraindicação para passar pelo procedimento? Então, existem algumas contraindicações, sim. Basicamente, grávidas, lactantes, pessoas que têm alguma doença autoimune e imunodeprimidos não podem fazer. Eu gosto de falar que a gente gosta de tratar pessoas saudáveis. Então, o ideal é que a pessoa esteja com a saúde plena para poder procurar um tratamento estético. Olha, doutor Márcio, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Saber Viver, viu? Eu que agradeço. Sucesso. Agora, antes da gente encerrar, eu queria que você contasse um pouquinho essa sua trajetória. Como foi chegar até aqui, estar com a clínica? Então, eu como formação de biomédico, eu iniciei na análise clínica, no laboratório. Trabalhei muito tempo, durante uns oito anos em laboratório, em indústria de laboratório. E depois, quando surgiu a área, que o biomédico é pioneiro nessa área de estética, quando surgiu a área, eu tive o interesse e resolvi fazer pós-graduação na área. Fui me especializando, lutando e hoje estou aqui com a clínica atendendo os pacientes. É isso aí. Se vocês, então, estão com alguma dúvida ou querem passar pelo procedimento, por uma avaliação, procura aqui o doutor Márcio. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada por terem ficado conosco até o finalzinho de mais um programa. Infelizmente, está na hora de eu me despedir, mas eu lhes deixo com a promessa de que na semana que vem tem muito mais. No meio tempo, acompanhe as nossas redes sociais e o canal do YouTube. Um grande beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até sábado. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.